Asas queimadas caindo do céu Asas queimadas caindo do céu A fila idária nascida da cinza Sou criatura em evolução Mais uma vez eu perdi minha vida Mas sou sujeito a ressurreição Cria da guerra, berço no vulcão Sou precioso o anel de Sauron Quando pensar que pode controlar Eu vou causar sua destruição Fank de guerra, bomba nuclear Foco na mira pronto pra atirar Meu inimigo tá desprotegido Porque ele achou que eu não ia chegar Pode tentar me derrubar Guerreiro nunca pode gelar Essa batalha você não venceu E não é hora de comemorar Conto nos dedos que corre por mim Perdi as contas, fiquei sem a mão Hoje em dia tu vale o que tem O foco deles é sempre o cifrão Igual a mosca em volta do farol Humanidade sempre foi cruel Acaba igual o ícone em busca do sol Asas queimadas caindo do céu Juntando os cacos na reflexão Passei veneno e sobrevivi Agradecendo na minha oração Tipo uma fênix eu renasci Juntando os cacos na reflexão Passei veneno e sobrevivi Agradecendo na minha oração Tipo uma fênix eu renasci Tipo uma fênix eu renasci Tipo uma fênix eu renasci Sou precioso o anel de Sauron Quando pensar que pode controlar Eu vou causar sua destruição Tanque de guerra, bomba nuclear Foco na mira pronto pra atirar Meu inimigo tá desprotegido Porque ele achou que eu não ia chegar Pode tentar me derrubar Guerreiro nunca pode gelar Essa batalha você não venceu E não é hora de comemorar Conto nos dedos que corre por mim Perdi as contas, fiquei sem a mão Hoje em dia tu vale o que tem E o foco deles é sempre o cifrão Igual a mosca em volta do farol Humanidade sempre foi cruel Acaba igual o eclano em busca do sol Asas queimadas caindo do céu 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 Asas queimadas caindo do céu